Muito bom dia, senhores. Sejam bem-vindos ao canal Melico Investidor, aqui falando Sargento Ernesto em mais um dia de combate no mercado financeiro. Se você está me assistindo, já largue o aço no like e se você ainda não se alistou, já se inscreve no canal, explode as notificações e faça parte dessa tropa de elite aqui do canal Melico Investidor. E só para lembrar, você não paga nada se inscrevendo e deixando o seu like. Não é verdade? Você estará ajudando a nossa tropa a crescer ainda mais. Então vamos para o combate. Já estamos aqui no combate. Estou aqui comprado com três contratos. Estou comprado aqui com três contratos no preço de 5,361. Está aqui minha ordem com três contratos. E o meu alvo está aqui no 5,374, é onde está meu inimigo, é onde eu quero destruir ele. E é lá que eu vou passar o rolo compressor por cima do meu inimigo. Uma operação aí de R$390. Vamos lá agora dar uma analisada como é que anda o mercado. O mercado aqui para baixo estava em intensa negociação. Dá para ver um volume bem mais alto aqui de negociação. Então o volume aqui de intensa negociação aproximadamente entre o 5,358 e 50 até aqui o 5,346 aproximadamente. Então o volume de negociação é bem mais alto naquela região, onde teve muito combate. Foi tiro, porrada e bomba para tudo que é lado. E a gente está aqui doido para finalizar o inimigo para botar R$390 no bolso nessa segunda-feira maravilhosa. Bom, enquanto o mercado vai desenrolando a sua guerra, enquanto o conflito ali, o combate, tiro, porrada e bomba para tudo que é lado. Vai ali se desenrolando. Quem vai desenrolar agora é a gente, porque eu vou passar o bizu. Vamos lá, rapaziada. Porque nós vamos levar uma ideia com vocês aqui rapidamente sobre o seguinte. Já disse aí, um grande amigo me ligou, é interessado na mentoria que eu estou fazendo, a mentoria da estratégia comandos. Essa estratégia que eu estou operando agora é a estratégia de guerra, tá? Então não é a estratégia comandos, essa é a de guerra. Mas eu estou passando a mentoria da estratégia comandos, muito assertiva, muito assertiva a estratégia. Eu utilizo também no meu dia a dia, no índice, no dólar, tá? Mas eu estou validando aí a estratégia de guerra, preciso validar ela aí pelo menos em uns 60 dias aí, para ver se eu fico sem perder na estratégia de guerra, para eu poder pensar em fazer uma mentoria em cima dessa estratégia. Mas vamos para o papo. Então ele me ligou aí, falou comigo e tal, interessado em fazer a estratégia comandos e disse o seguinte. Pô, Renato, já estudei de tudo e tá difícil, cara. Eu não consigo virar a chave e, pô, fiz vários cursos, tudo que é tipo de curso que você imaginar eu fiz. E nesse momento eu me vi ali naquela situação porque lá atrás quando eu comecei, eu me lembro que, como se fosse hoje, eu sentava às 6 horas da manhã, né? Eu estava acidentado com tudo quebrado aí, que eu tinha sofrido um acidente. E eu tomava os meus remédios, sentava na mesa ali, ia estudar, caderno, lápis, computador na frente. Então, era um salseiro danado e eu ali estudava de 6, às vezes parava meia-noite, uma hora da manhã. E a comandante ia lá me chamar para dormir, pedia para me parar um pouco e eu não queria, eu queria só estudar. E no outro dia eu ia lá treinar e era só isso. E o pior, eu estudava, ia para o mercado e no mercado eu chegava lá com aquele conhecimento que eu adquiri e acabava perdendo tudo. E eu não entendi aquilo, aquilo não entrava na minha cabeça, eu voltava a estudar porque eu sentia aquela dor da perna. E voltava a estudar, estudava mais, mais ainda, com mais força, com mais vigor e voltava para o mercado e perdia mais ainda. E era bem complicado. Senhores, só estou cortando aqui que o mercado já está bem próximo de passar por cima do nosso inimigo. Eu vou passar o rolo com o pressão do inimigo, pegar 390 reais, já está bem próximo, faltando meio ponto. E o mercado desce. O coração bate na garganta do menino. Mas é assim mesmo, vamos continuar o nosso papo que deixa o mercado rolando. Então, como eu estava dizendo, toda vez que eu estudava mais, eu ia no mercado, entrava e perdia. E é muito ruim perder, o ser humano não está acostumado a perder. Não está na nossa essência aceitar perder. Nós sempre queremos ganhar. Essa é a verdade. Então, toda vez que você perde, você sente a dor, você vai buscar um novo método, um novo jeito de fazer. Você vai estudar uma outra coisa porque você acredita que aquilo que você estudou não vale, aquilo que você estudou não dá certo. Não é bem assim. Na verdade, se eu tivesse começado lá atrás, se eu tivesse começado a estudar e focasse apenas em um estudo e botasse aquilo em prática, praticasse até não aguentar mais, de repente eu já estaria fazendo dinheiro no mercado há muito tempo. Mas não. Eu estudava, ia para o mercado, perdia, ficava ali puto, entendeu? Eu sentia aquela dor que eu estava perdendo, então eu achava que aquele método não funcionava, que aquele estudo não era um bom estudo e procurava uma outra forma de estudar outra coisa, outro tipo de operação dentro do mercado e aí eu ia cada vez mais adquirindo mais conhecimento e quanto mais eu estudava, mais eu perdia. E foi aí que eu vi que isso não estava funcionando. Então eu dei um tempo, parei, botei a cabeça no lugar e decidi procurar um conhecimento que me fosse mais fácil de entrar na minha cabeça e eu aceitasse aquilo, por mais que eu perdesse, eu começasse a aceitar que eu não estava perdendo porque eu não conseguia entender a estratégia ou o que seja price action, o que seja day period, eu estudei tudo isso que você imaginar aí. Análise fundamentalista, eu estudei tudo. Na verdade não era isso, o maior culpado disso tudo era eu mesmo, porque eu não conseguia apenas me focar em um tipo de estudo, ter foco apenas em uma coisa só. Quando eu entendi isso, que eu comecei a focar apenas num lado que era para mim, eu me sentia mais confortável em estudar aquilo que me fazia melhor dentro do mercado, eu me dava mais segurança, por mais que eu estivesse perdendo alguma coisa ou ganhando alguma coisa, eu sentia que eu estava mais seguro, eu comecei a focar e fiquei só naquilo. E foi ali que a chave virou, foi ali que eu comecei a fazer dinheiro de verdade no mercado e fui devagarzinho com um contrato, pegando 50 reais, 100 reais e comecei a me sentir mais confiante. Vi que quanto mais eu fazia a mesma coisa, mais dava certo, quanto mais eu ficava batendo no mesmo local, mais dava certo porque eu treinava cada vez mais, porque eu só estava fazendo aquilo ali e aquilo estava me levando a, de certa forma, vamos dizer que, entre aspas, nem a perfeição. Então foi isso que realmente fez eu ganhar dinheiro no mercado. Então se você que está aí, de repente, sentindo a dor porque está perdendo, cara, foca. Foca numa coisa só, se torne especialista naquilo que você decidiu estudar. Não fica pulando de galho em galho porque realmente você não vai conseguir ganhar dinheiro no mercado. Isso vai mexer cada vez mais que o seu psicológico vai te atrapalhar ainda mais porque cada vez que você sente a dor da perda, você vai procurar uma outra coisa e você vai perder de novo e vai perder de novo e cada vez isso vai piorando porque vai abalando cada vez mais o seu psicológico, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Esse é o bizu que eu tenho para passar para vocês, tá? Então pega esse bizu. É de coração, é de verdade. Quando o Melico fala, ele fala de coração e fala de verdade. Estou aqui, então, nessa operação. Estou querendo passar o rolo, compreensão por ser um inimigo. O mercado está bem brigado. Já vimos aqui que o nosso volumet price, já temos uma zona aqui de intensa negociação. Porém, sabemos que nessa região aqui, onde está aqui meu mouse, está vendo aqui, conta saldo. O lado dos comprados está largando um saldo positivo nessa região. Então tem tudo para o mercado subir e ir lá pegar a nossa operação e a gente colocar aí R$390 no bolso nessa segunda-feira. Mais para baixo também tem outra zona de intensa. Então sabemos que temos uma forte resistência aqui e também, logo abaixo, um suporte bem interessante. Vamos aguardar aí para ver o que acontece no mercado. Se o mercado voltar tudo, eu já estou pendurado aqui com 15 contratos aqui no 5343 para poder eu fazer uma reversão nessa operação e botar aí para mais de R$700, R$800 no bolso. Quem sabe até mais que isso, beleza? Então vou dar uma pausa no vídeo para o vídeo não ficar muito grande e a gente já se volta aí a se falar, volta aí para o combate, corpo a corpo aqui, juntinho, você e eu aqui, o Melico Investidor. Bom, senhores, estamos de volta. Então aí, hoje a estratégia de guerra, infelizmente, tomamos aí um pequeno stop aí de R$20, tá? Então aí depois de 50 e poucos dias sem perder na estratégia de guerra, hoje chegou o dia de o Melico sair aí ferido do mercado. Então hoje eu saí ferido, saí baleado, mas ainda estou no combate, estou na guerra. Vou utilizar aqui agora a estratégia comandos, que é a estratégia aí da mentoria, para quem já está marcado comigo na mentoria, vai ser a estratégia que eu vou utilizar aqui agora para pelo menos dar uma baleada no meu inimigo também, porque eu vou passar o rolo compressor por cima dele e fazer um dinheirinho aqui, nem que seja R$100, para poder eu sair nessa segunda-feira com um sorriso no rosto. E a comandante já está aqui bolada, entristecida, mas eu vou dar um jeito de botar um sorriso na cara dela aqui com a estratégia comandos. Então assim que der uma entrada eu volto a falar com vocês e vamos ver como é que fica aí hoje o Melico nesse mercado que está tiro, porrada e bomba para tudo que é lado, muito complicado, mercado bem sofrido aí, muito, muito suor, muito sangue. Está aqui as operações, então eu tomei um stopzinho de R$540,00, fiquei 1h23min na batalha, depois eu entrei de novo, fiz uma reversão, peguei mais um stop de R$2,500, fiquei 8 minutos e entrei novamente, fiquei mais 9 minutos e peguei R$3.050,00, revertendo toda a operação aí na estratégia de guerra, onde eu fiquei negativo com R$20,00. Agora é aguardar a estratégia comandos, assim que der uma entrada eu vou fazer essa nova entrada na estratégia comandos e reverter esse mercado a meu favor, beleza? Então estamos juntos, daqui a pouco a gente está de volta aí, vamos aguardar uma entrada na estratégia comandos e a gente vai ver o que acontece aí nesse mercado no dia de hoje. Estamos de volta, então estamos aqui na estratégia comandos, estratégia já bem próxima aqui de pagar, gente, R$150,00, já fui, já passei o rolo compressor por cima do inimigo, já finalizei aqui na estratégia comandos, a estratégia da mentoria, uma estratégia muito assertiva, fiquei mais de 70 dias sem perder nessa estratégia, então aqui já revertei a operação, estava com menos R$20,00, que foi aí o stop da estratégia de guerra no dia de hoje, então já revertendo e botamos R$130,00 no bolso, beleza? Então vou ficando por aqui, vou pegar o que o mercado me deu aqui, meus R$130,00, porque eu tenho alguns compromissos agora na parte da tarde, então não vai ter como eu tentar fazer mais alguma coisa aí, que a estratégia comandos é muito assertiva, daria para mim fazer pelo menos mais uns R$100,00, R$200,00 hoje aí, mas infelizmente não vai ter como, beleza? Então muito obrigado aí a todos que me seguem, que estão aí me acompanhando essa tropa de elite aqui do nosso canal no YouTube, e a rapaziada também que está lá no nosso Instagram, é arroba melico underline investidor, um abraço a todos aí, estamos juntos sempre, vamos para dentro, vamos para cima, não esquece aí de largar o aço no like, para quem não se alistou ainda no canal, já se inscreve, explode as notificações para você ficar por dentro aqui dos combates, do canal Melico Investidor. Forte abraço a todos mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, nos encontramos no topo. E como sempre, aquele abraço.